Olá a todos! A paz do Senhor esteja sobre vocês. É um prazer receber vocês aqui em mais uma edição do nosso programa do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Muito prazer, eu sou a Carol Sattler e sejam bem-vindos no nosso quadro, no Entre Elas, um bate-papo entre nós, mulheres. E hoje aqui no nosso programa nós estamos recebendo a Maria Cecília da Costa Garcia, mais conhecida como Silinha. Ela é membro da Assembleia de Deus Caratinga em Varja Alegre. E nessas últimas eleições que nós tivemos municipais, ela é a primeira mulher, a primeira prefeita da cidade de Varja Alegre, mas tem um vasto currículo na vida pública, em algumas secretarias e também no legislativo como vereadora. e agora ela assumiu o papel no executivo como prefeita. E nós vamos conhecer um pouquinho ela e falar como que é isso. Seja bem-vinda. Silinha, pode chamar de Silinha ou Maria Cecília? Silinha, popularmente. Todo mundo conhece como Silinha, senhora. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Seja bem-vinda. A paz do Senhor a todos os irmãos e ouvintes da ADEC TV. Eu sou Maria Cecília, eleita prefeita em Varja Alegre, membro da Igreja Assembleia de Deus do Pastor Odiela em Varja Alegre. E hoje nós fomos aqui para bater um papo. Esse quadro aqui é um quadro voltado para as mulheres, mas é visto por todos. E hoje em dia nós vemos mais mulheres na vida pública, mas como prefeita assumindo um cargo como chefe do executivo, é ainda mais difícil. E vem quebrando paradigmas. Primeira mulher, eleita prefeita e cristã. E aí já é, começa um paradigma nesse Linha. E sabemos, e eu quero começar por aqui, nós sabemos que a representatividade feminina na política é pouca, eu acabei de falar, e é pouca mesmo. E a senhora se sente, ou já se sentiu deslocada nesse meio? Não. Eu sou conquistada na saúde em 86. Desde 86 que eu sou funcionária pública. Então eu já sou aposentada pela Fundação Ezequiel Dias. Ah, tá. Então eu já trabalhei na saúde muitos anos, me formei em 86 no serviço social, aí comecei a trabalhar na área social. Aí fui assistente social, fui secretária de saúde, fui chefe da Secretaria de Saúde, de uma gestão do prefeito, fui presidente de APAI. Então assim, eu já trabalhei muitos anos nesse serviço público, sempre resolvendo problemas. Então, aí vereadora também eleita, né, no último pleito. Então assim, eu já estou acostumada a trabalhar com o povo, trabalhar com... Não vejo dificuldade por ser mulher, não. Nunca nesse meio político, nunca. Mas também, né, a senhora falou que foi concursada em 86, né? Sim. Então já dá pra ver que é um longo caminho até aqui, né, já no meio político, no meio público mesmo. Então é muita experiência também. Então nunca vi o problema, dificuldade, né? É, eu acho assim que eu tive muito da minha mãe. Minha mãe, ela era uma mulher muito dinâmica, muito trabalhadora e muito administradora também. A gente sempre morou em fazenda e meu pai era muito negociante, viajava muito. E ela resolvia tudo. Desde a admissão de funcionário, de empregado, como demissão. Ela era uma mulher muito dinâmica, então ela administrava a fazenda na ausência do meu pai. E os dois compartilhavam a... Tipo assim, tinham um problema pra resolver na fazenda, tipo compra ou vende. Ela dava a opinião dela, a opinião dela era sempre acatada. Então assim, eu já cresci nesse meio de ter uma mulher em casa, que era administradora também, que ajudava a administrar. A senhora já cresceu com esse exemplo, né? Uma mulher dinâmica, né? Assim que... Ela administrava, ela chegava de manhã, ela espalhava todo mundo, cada um tinha um serviço pra fazer. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então sim, eu já cresci nesse meio de ter uma mulher administradora na família. Então a senhora pode dizer que a sua mãe era à frente do tempo dela? Um pouco mais à frente. Sim, da época dela, né? Não é? Na política, meu pai também era político, ele foi candidato a vereador aqui em Caratinga, ele foi eleito em 72. Em 72. Na época do João Dutino, no Acid Matos, no Dr. Grimaldo. Então ele foi vereador. Ela era mais política do que ele, minha casa ficava cheia de gente, e aquele povo todo almoçando e jantando lá em casa, e adoecia a gente. Ela aplicava injeção, não tinha informação nenhuma na saúde. Ela aplicava injeção, ela fazia curativo. E ela era essa pessoa, assim, muito dinâmica, sabe? Conselheira, o pessoal brigava lá, o casal brigava, vinha, ela ia, visitava, aconselhava. Ela é membro da Assembleia de Deus também. Então ela era uma mulher à frente ao tempo dela, muito à frente. É, o Isaís até me perguntou, o Isaís, se eu fui, criada no berço evangélico, não, ela foi católica há um tempo. Eu lembro que na fazenda tinha uma mesinha, que a gente enchoelhava para rezar com ela. Depois, até por causa de política, ela teve umas, umas desavenças políticas lá, assim, meu pai foi muito criticado, uma época lá, pela oposição, e, inclusive, pelo pessoal da igreja católica. Ela ficou muito chateada com aquilo, e recebeu uma visita da irmã Giselda, do Lalado. A irmã Giselda pregando para ela, ela falou assim, mas isso que é evangelho, isso que é ser irmão, né? Porque se um irmão cai, você não tem que jogar ele mais para o buraco, você tem que ajudar ele a levantar, orar por ele, pedir adeus por ele, né? Então, a irmã Giselda visitou minha mãe, e elas oraram juntas, e ela começou a frequentar a igreja, e nunca saiu. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. E, eu perguntei para a senhora, se a senhora já tinha alguma dificuldade por ser mulher no meio político, aí a senhora disse que não. E por ser cristã, já sentiu algum preconceito, alguma dificuldade, por ser cristã no meio político? Eu acho que eu tive mais facilidade. Mais facilidade. Porque quando as pessoas sabem que você é crente, eles têm aquela garantia, tipo assim, ela é crente, ela não vai mentir, ela não vai roubar, porque a gente já aprende isso na igreja, né? Os dez mandamentos, né, irmã Zahis? Você aprende na igreja que você não deve fazer isso. Então, se você aprende, você não vai fazer. Pelo menos você sabe que é errado. É, pelo menos não pode fazer, né? Não pode fazer, você sabe que é errado. É diferente do não cristão, que ele está no mundão lá, para ele está tudo certo. Então, eu frequento a escola dominical. Amo a escola dominical, que é onde eu mais aprendo. Você cega os princípios. É, eu me sinto assim, nova na fé cristã ainda, né? Eu nunca assumi cargo nenhum na igreja, mesmo por falta de experiência. Então, onde eu mais gosto de ir, assim, eu gosto de ir no culto à noite, mas na escola dominical, eu aprendo muito. A escola dominical é muito boa. Então, assim, eu estava até comentando que na campanha, antes da campanha, na pré-campanha, o que me fez entrar no meio político foi o povo de Varginha Alegre. Então, para candidatar agora como prefeita, a oposição, a situação tinha o candidato, a oposição não tinha. Então, eu andava na rua, trabalhando com o vereador, orar, você podia entrar, você é corajosa, você tem tal, tem dinamismo, conhece, já tem uma vasta experiência. Então, eu fui incentivada. E quando alguém falava comigo, entra, que você tem condições de ser prefeita de Varginha Alegre, eu ia orar. E quando eu orava, eu orava, ia ler a Bíblia, e Deus falava comigo. E caía sempre naqueles exemplos, assim, eu tenho dificuldade para gravar o versículo da Bíblia, falar onde que está, qual livro. Mas Deus falava comigo que o rei tal, não fez de acordo com a vontade de Deus, ele foi deposto. Então, assim, Deus falou muito comigo. E isso não sai do meu coração. E eu continuo orando e buscando, e Deus continua falando. Então, isso sim, é muito bom, isso alerta a gente muito para fazer sempre a coisa certa, para não desviar do caminho. Porque a gente sabe das penalidades, a gente sabe que Deus é justo. E o Senhor trata mesmo. Ele trata. Principalmente quem conhece, a palavra conhece os princípios dele. Se a gente enviar a correção, ela ainda é mais pesada. Então, eu acho que por eu ser evangélica, foi mais facilitador. E a gente vê, assim, porque o pecado entrou no mundo, Satanás usou uma mulher. E depois também, mas Deus não deixou a gente ficar com essa carga, porque eu acredito, eu creio, que quando o verbo se fez carne, quando Jesus veio encarnado, Deus usou o ventre de uma mulher, o ventre de Maria, para trazer o verbo para trazer o verbo encarnado. E eu acredito que Deus ali, Ele também nos restituiu ali, nos firmou novamente, né? Satanás, você usou uma mulher para o pecado entrar no mundo. Agora, eu também estou usando o ventre de uma para a salvação vir ao mundo. E eu acho muito lindo. E você vai olhando todas as histórias da Bíblia, você vê mulheres, sim, na política. Você tem Débora. Débora foi juíza um tempo em que não se tinha homens para assumir esse papel, Débora assumiu esse papel juíza. E você também vê Esther, Esther, né, casou-se com o rei e da Pérsia ali, e Esther também teve um papel político importante para o povo hebreu naquela época. Então, a Bíblia está repleta de mulheres também. Mulheres fortes, mulheres na política. E nós temos vários exemplos. E, às vezes, as pessoas confundem um pouquinho, né? Talvez achem que uma mulher que é cristã e cristã evangélica não pode. Pelo contrário, de acordo com a palavra de Deus, estiver debaixo da vontade dele, pode sim, né? Sim. A gente lê na Bíblia, né, está lá escrito, seja forte e corajoso. E quando eu leio aquilo ali, a minha coragem... Quando ele fala para Jesus, é, o senhor fala seja forte e corajoso. Aí eu me redobro as minhas forças. Na campanha, o meu filho, teve vários momentos que ele me chamou, mãe, é isso mesmo que a senhora quer? Porque, tipo assim, está pesado, está difícil, mas eu senti que Deus estava me carregando nos braços. Durante o dia, eu andava durante o dia todo, vai numa casa, vai noutra, visita de casa em casa, é pé no chão mesmo, chinelinho de dedo, de casa em casa. E, à noite, eu sentia muito cansaço. Aí subia as escadas do meu apartamento, cansada. Mas eu dormia, quatro horas da manhã eu já estava acordada, já doida, para sair para a rua de novo. Restaurada. Restaurada. Então, quando alguém falava assim, você está cansada? Eu falava, não. Mas como você não está cansada? Aí eu pensava comigo, eu estou me carregando o colo, eu sei quem me sustenta. Até hoje, alguém fala comigo assim, mas você entrou num cargo muito difícil, é perigoso você fazer coisa errada, alguém fazer coisa errada e você respingar em você. Aí eu penso logo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem está me sustentando, sentando, não vou. Eu sei que é a minha força, é a minha fortaleza. Quem me segura é Deus, quem está me segurando lá em cima é Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E sempre, porque é da vontade dele. Porque é da vontade de Deus. E a senhora buscou isso, muito antes. E continuo buscando, porque eu sei que o inimigo ele anda ao nosso redor. Sim. Então, eu continuo buscando, eu busco a misericórdia de Deus, misericórdia de Jesus. Acontece algumas situações, conselho, você podia arrumar um motorista particular, eu oro, não preciso de motorista particular, eu sou motorista. É lógico que eu não dou conta de dirigir daqui em Belo Horizonte, daqui em Brasília. Vai ter momento que eu vou precisar do motorista, mas Deus vai guiar esse motorista para ir comigo. Agora, eu não quero um motorista particular para evitar problemas, você sabe que a gente quer mulher, daí a pouco começa um falatório, então eu não preciso de motorista particular. E outras situações, mas é isso, essa situação que eu estou dando esse exemplo, é porque eu tenho buscado a Deus e Deus tem falado comigo. Você não precisa disso, você não precisa disso. Você está sempre, e pelo que eu entendi, agora sim, a senhora está sempre debaixo da orientação do senhor. Sim. Não toma nenhuma decisão se não for a orientação dele, antes de buscar. e isso é o mais importante. Mais importante. No início da campanha, a gente, eu falo assim, que o ser humano, ele está sujeito, né, a qualquer erro, por isso que a gente não pode julgar, porque você também está sujeito a pecar e errar. Então, no início da campanha, começou aquele negócio muito animado, e vamos, tem um evento aqui, tem um evento ali, eu comecei a, a me empolgar. aí uma pessoa, que nem é da igreja, ele é evangélico, mas não é da nossa igreja, ele me chamou e falou assim, olha, você não precisa disso para ganhar voto. Você, tipo assim, você não precisa ficar com esse cenamento tudo, você pode ficar mais na sua posição de cristã, que você tem muito mais a ganhar, do que perder. Então, aquilo ali para mim foi uma chicotada. Foi o senhor. Foi o senhor que mandou falar comigo, eu senti que Deus estava falando comigo. Volta para o centro, né? Aí eu tive, a mulher do pastor, aí os irmãos começam a jogar pedra, né? Aí a esposa do pastor, irmã pretinha, me chamou com muito carinho, conversou comigo, e era um dia de culto. Aí eu senti no coração, hoje eu vou no culto, hoje eu não vou visitar ninguém à noite, hoje eu vou no culto, na quinta-feira à noite. Fui. Quando eu cheguei no culto, o pastor fez o apelo, né? Para aceitar Jesus, duas pessoas aceitou Jesus, depois ele fez um outro apelo, porque no dia da Santa Ceia, eu senti que eu não estava preparado para ir na Santa Ceia, e eu pensei, se eu for na Santa Ceia, não é que a Santa Ceia passar perto de mim, eu vou tomar a Santa Ceia, mas eu não vou estar preparado para tomar a Santa Ceia, eu vou estar em pecado. Então, eu mandei um áudio, passou, passou, hoje eu não vou na Santa Ceia. Ele não respondeu nada. Mas aí, a irmã pretinha veio, conversou comigo, e eu senti de ir na igreja. Então, ele fez esse segundo apelo, se tiver alguém aqui que não participou da ceia passada e quiser fazer um conserto com Deus, aí foi a meia hora, era comigo que ele estava falando. Fui lá, me enjoelhei, e no início do meu coração, pedi perdão a Deus, e pedi a ele força, Jesus, eu quero que o Senhor me fortalece, eu quero continuar essa campanha na presença do Senhor, eu não quero que o Senhor me deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, me ajuda nessa caminhada, e ele me fortaleceu, eu não senti vontade nenhuma de dançar, nem de provar nada de bebida, e foi muito bom, esse conselho, esse chamado desse irmão que me chamou a atenção, e a minha família também ficou muito feliz de eu dar aquele conserto, e eu senti assim, mais força, e é onde que eu te falo que as pessoas que estão em volta da gente sentem mais confiança, não, ela é evangélica, nós precisamos de gente que vai fazer a diferença, que vai fazer diferente, e tem aquela confiança. É porque, ser cristã, eu sou cristã, as pessoas já esperam um determinado comportamento da gente, e se a gente desvia daquele padrão, as pessoas vão dizer, olha, tem alguma coisa aí, realmente, e o que eu acho mais linda é a senhora, é um testemunho, a senhora perceber na hora e voltar para o centro da vontade do Senhor, isso que é ser obediente à vontade. Eu senti que eu estava começando a desviar, e a gente tem que estar o tempo todo mesmo, orando e vigiando, porque é o tempo todo, né, você tem... É vigiar e orar, é vigiar e orar. Você está no trânsito, você está no trânsito, tem uma situação ali, que se você, você é cristão, mas se você não vigiar, você acaba esquentando a cabeça, você quer até bater no carro que está na frente, que está demorando para sair. Uma palavra que não deve ser dita é assim mesmo. Irmã Silinha, nós vamos continuar o bate-papo daqui um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente está de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 E voltamos, vamos continuar a nossa conversa com a Silinha, com a irmã Silinha. Silinha, a senhora, eu quero agora falar só um pouquinho da senhora. A senhora é casada, tem quantos filhos, tem netos? Eu sou casada com o Walter Garcia, eu sou casada com o Walter Garcia, tenho três filhos, Eduardo, Belmiro e Cristiane. Tenho cinco netos. Cinco netinhos. Tenho três netos, dois nos Estados Unidos, a Sofia e a Gabriel, e tenho dois em Patinga, que é o Leonardo e Lucas, e a Lisa em São Paulo. Cinco netos já. Cinco netos. E a senhora, e como que a senhora faz para conciliar essa vida pública com a vida familiar? Ou agora que vai ser um pouco mais corrido? É tranquilo, porque igual eu estou te falando, eu estou acostumada com política desde criança, meu pai sempre foi político, minha casa sempre foi cheia, inclusive eu falo que as panelas da minha casa eram as panelas da minha mãe, é sempre cheio de gente a minha casa, então eu assim, tranquilo, não vejo diferença assim de vida pública. Consegue conciliar bem. Tranquilo. E o que a senhora, assim, sente de ser a primeira mulher eleita como prefeita, a primeira mulher? Eu sei que a senhora já falou um pouquinho aqui nos bastidores, mas aí eu queria que a senhora falasse para o pessoal em casa. É, eu não sou vaidosa, eu não... Ah, e aí? Como é que foi o primeiro dia para sentar na cadeira de prefeita? Eu não sou vaidosa, não tenho isso assim, eu nunca tive sonho de ser prefeita, estou prefeita, sei que eu vou ter que trabalhar muito esses quatro anos, então assim, eu não sou vaidosa, eu não tenho isso como hobby, como uma coisa de outro mundo, não tenho... Como sendo a primeira mulher, nada no... Nada. Nada. Eu acho interessante que às vezes tem criança, a Silinha ali, deixa eu te dar uma abraça, tira uma foto comigo, ó. E a senhora acha disso tudo muito novo. Tudo novo. Parece que é um artista. Mas eu não sou vaidosa, eu não... não tenho isso assim, não fico me engrandecida com isso. Mas pelo que eu percebi da nossa conversa, a senhora realmente sabe que está ali por um chamado, né? Sim. Um chamado do senhor. E é por isso que, né, que não sobe a nossa, né, a nossa cabeça. Porque a gente sabe, vocês... A senhora usou uma expressão muito... muito certa, eu estou prefeita, né? Eu estou servindo como prefeita. É, e eu sei que eu estou ali para mostrar a diferença de governar do justo para o injusto governar. E eu tenho isso bem claro na minha mente, que eu vou fazer esse governo justo para Deus ser glorificado. Para o nome do senhor ser glorificado. Para o nome do senhor ser glorificado. Sim. Então, outras pessoas que vão entrar na vida pública, ele vai ter mais facilidade de entrar um evangélico, porque eu vou dar esse exemplo. Eu vou dar esse exemplo porque eu estou pedindo a ajuda de Deus para me ajudar a dar esse exemplo. Não é eu, Maria Cecília, que vai conseguir fazer isso, não. Vai ser com a ajuda de Deus. Sempre com a ajuda do senhor. Sempre com a ajuda de Deus. E... E quais vão ser, né? Quais foram as suas primeiras ações ao assumir a administração e quais são as prioridades da sua gestão? A prioridade é a saúde. A saúde. É. Nós temos a necessidade de ter médico 24 horas no município, porque é distante. A pessoa, às vezes, tem uma cólica de rins. Aí tem que vir parar em Caratinga. Aí tem aquele momento ali de espera. Então, tendo um médico na cidade, vai ser um pronto atendimento. Vai ser bem mais rápido. A saúde, então, é prioridade. Prioridade. E essa semana, a gente começou com a limpeza das ruas. A Vajaleca está muito suja. Amanhã, nós vamos fazer um mutirão de limpeza no bairro Valter Garcia. Eu vou, todo mundo vai. Nós vamos levar vassoura, brocha. A gente vai preparar uma mesa de café da manhã e a gente vai almoçar numa casa lá. Tem uma senhora lá que vai oferecer um almoço pra gente. E vocês vão fazer? Nós vamos fazer um mutirão de limpeza no bairro. Isso é uma das primeiras iniciativas. Aí, no outro sábado, a gente já está planejando de fazer no centro da cidade, uma limpeza no centro da cidade. O Jaleca estava muito sujo. Muito sujo, muito abandonado. Nós vamos fazer esse mutirão de limpeza. e estamos programando para os outros bairros também. E fazer uma campanha de conscientização, né? Sim, é o que é muito importante, né? Nós estamos com um problema sério de lixo lá. A gente vai estar pensando em implantar coleta seletiva de lixo, colocar as lixeiras, fazer um trabalho educativo nas escolas, reflorestar a Vagem Alegre, revitalizar as praças. Então, assim, é um trabalho que você tem que ter a comunidade como parceira. Sim, porque tem que ter a conscientização, né? Não basta só limpar o lixo também, tem que ter lugar para... Não pode se jogar no chão, tem que ter... Nós temos um trabalho lá também com drogas, que a gente até vim conversando com um colega que veio comigo. A gente está trabalhando essas crianças nessa prevenção. A gente sabe que... Isso também envolve um pouco a saúde, né? Sim, que um gestor público, ele não pode falar que tem que ser essa religião, mas a gente tem que trabalhar esse princípio, porque esse princípio é norteador, né? Sempre. A família é a base. É a base da sociedade. E nós temos muitas pessoas lá que a criança é criada com o vô, com o vô, não tem aquele vínculo de pai e mãe, e sente essa necessidade. Então, a gente tem que trabalhar muito com essas crianças. Então, vem saúde, vem educação também. Educação, assistência social. Social. É integrado, né? Tudo. É o tripé. e conciliar o meio político. A senhora já falou muito mesmo, mas assim, agora mais especificamente. Então, a senhora não tem mais, não vê dificuldade em conciliar o meio político com a vida cristã. Não. Eu acho mais fácil. Mais fácil. É mais fácil, porque se eu tenho um problema para resolver, eu sei que Deus vai me ajudar a resolver. Eu tenho essa certeza que Deus vai abrir essa porta para mim, onde buscar. Então, eu tenho um problema sério para resolver. Eu oro, busco, e Deus me dá a solução. Eu tenho essa certeza. A campanha todinha foi muito interessante. Eu tinha certeza que eu ia ser eleita, porque eu tinha essa garantia que Deus estava me sustentando. Só essa força que eu tinha para toda manhã, eu estar ansiosa para sair para a rua outra vez para visitar as famílias. E aquela tranquilidade também, quando eu chegava em uma casa, e eu sabia que o voto não era meu, mas a pessoa me tratava com tanto carinho, com tanto respeito, que eu ficava tranquila. Aí a pessoa fala assim, você entrou na casa de fulano, aquele voto lá não é seu, eu falei assim, mas é como se fosse, porque ela me tratou tão bem. Aí eu falava assim, eu não acredito que ela vai, eu acho que ela vai votar em mim sim, porque ela me tratou muito bem. Não, mas aquele voto lá não é seu, não. Mas eu fui muito bem recebida pelas pessoas em Baixão Alegre. Então, esse carinho que eles me deram, eu quero retribuir. Isso é muito bom, né? E assim, eu não vejo ninguém lá como meu adversário político, assim, como inimigo político, eu vejo como um cidadão de direito. É democracia. A pessoa escolhe em quem ele quer votar. Ele não é obrigado a votar em mim. Sim, né? Se ele acha que eu sou mulher, que eu não vou administrar bem, é direito dele de votar no candidato que ele preferiu, que ele escolheu. Agora, eu vou provar pra ele que eu tenho capacidade. É isso que me impulsiona a trabalhar com seriedade, a trabalhar com honestidade, a ter transparência no meu trabalho. Eu já falei com o meu contador que eu faço questão de prestar conta de três em três meses. Sim. E prestar conta detalhada, porque às vezes você pega uma prestação de contas que você não entende muito, porque são muitos números. Mas eu quero fazer assim, educação. O que gastou com recurso humano? O que gastou com material escolar? O que gastou com combustível? Com salário. Com salário, né? Então, fazer tudo bem separadinho pra população entender. E que... E entender porque, igual eu tô te falando, se você fizer uma prestação, tá no portal da transparência. mas você não tem noção, é muito número, você se perde daqueles números. Se a pessoa não tiver um pouquinho de conhecimento ali, às vezes, um pouco mais específico... Eu, como vereadora, eu tinha dificuldade. Se perde mesmo. Se perde. Então, assim, eu quero fazer essa prestação de conta detalhada, eu quero trabalhar com muita transparência, com muita honestidade. Eu tenho muito coisa, fixo na minha cabeça, que tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. Quando eu casei, eu tive dificuldade, eu não tinha emprego, meu marido não tinha emprego. E, por eu ter sido filha de um pai fazendeiro, eu achava que tudo era natural. Que você não tinha que comprar nada, que já tinha tudo lá. Tudo, negócio, nada. Eu fui criada com muita fartura, matava porco toda semana, muito gado de leite. Então, quando eu casei, que eu caí na realidade, que eu fui ver, o que eu fiz? Eu casei e agora? Como é que eu vou me sustentar? Pagar aluguel? Água, luz para pagar? Super mercado. Super mercado. Aí que eu comecei a ver, mas assim, eu senti que até isso foi de Deus, porque Deus me fez passar por esse vale para saber o que as pessoas passam. Porque se você não passar, a pessoa chega e fala com você, eu não tenho nada de comer lá em casa, você nem acredita. Porque você não passou por essa situação. Quando você passa, você conhece. É porque a gente tem experiência só quando a gente passa, né? Não é? Pela situação. Aí você adquire a experiência e a gente aprende, né? Hoje eu vejo, Deus me deixou passar aperto financeiro, Deus deixou me passar por falta de, até de alimento mesmo em casa. Eu não tinha coragem de reclamar com a minha família, porque o meu pai não queria que eu parasse de estudar para casar, e eu quis casar. Então eu falei, eu não vou reclamar, eu vou ter que me virar. e deu com isso, Deus vai te moldando, né? Você vai ficando sensível, você vai ficando aprendendo. Então quando uma pessoa chega comigo e fala assim, lá em casa não tem alimento, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio para o meu filho. Eu como assistente social, eu sou técnica, eu faço uma visita, eu vejo que a necessidade dele, às vezes, não é só aquele remédio, é mais além daquilo ali. Ele está precisando de muito mais. Muito mais, né? Aquele remédio, na verdade, era só 10%. Sim, da necessidade que está. Então eu gosto de fazer isso, igual amanhã a gente vai para esse bairro lá. Eu quero aproveitar esse momento de estar no bairro, de estar ajudando, mas quero visitar algumas famílias lá, porque como prefeita, eu não vou ter muito esse tempo não, sabe? Mas quando esse mutirão eu já vou tirar esse tempinho para visitar essas famílias. Isso é muito importante, a gente precisa ver a realidade, ver a diferente de, ah, fiquei sabendo, está acontecendo. Mas eu acho isso muito interessante, acho, que é Deus realmente capacitando, poder ver a realidade, poder ajudar mesmo, porque realmente, está governando, está administrando o que é do povo, é o dinheiro do povo, e esse cuidado, e esse zelo, todos os governantes, todos os governantes eleitos deveriam ter. Eu me sinto, assim, muito prazerosa. Às vezes eu sinto mais prazer de visitar uma família que está precisando de ajuda, conseguir ajudar aquela família de alguma maneira, do que sentar em cadeira de gabinete, de ter falado, eu sou prefeita de Vargas Alegres. Eu me sinto mais como assistente social ainda, sabe? Eu me sinto mais como assistente social, sim, naquela vontade de visitar, de andar, de tentar ajudar as pessoas. Quantos anos que a senhora ficou como assistente social? Eu formei em 96. Em 96? É, desde 96 que eu atuo como assistente social. Como assistente social. Desde 96, são muitos anos. Então, está no sangue mesmo, né? Está trabalhando como portador de deficiência, trabalhando na PAI, fui presidente da PAI. Aqui, e, e falando um pouquinho da igreja, eu ia perguntar, né, a senhora veio de um berço evangélico, mas a senhora falou lá no começo, né, que não, que não veio, depois como que aconteceu tudo. Mas, qual a sua relação com a sua igreja, com a igreja local hoje? É igual eu falei, eu não participo muito, assim, de cargos na igreja. Eu não tenho nenhum cargo na igreja. Até mesmo por causa da minha função pública, porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Confundem, realmente. Mas eu gosto muito de assistir os cultos. Nós estamos com a campanha lá, 12 por 12. Eu estou participando, e eu gosto muito da escola dominical. E eu tenho esse relacionamento íntimo com Deus. Eu gosto muito de orar, e Deus responde minhas orações. A senhora busca esse relacionamento íntimo. Eu tive uma experiência com Deus, muito interessante. Meu filho foi para os Estados Unidos, e ele me ligou um dia, desesperado. Mãe, eu estou desempregado, eu não tenho... Aqui, se a gente não trabalhar, não come, e não mora. Vou ter que dormir na rua, no gelo. E na hora que ele desligou, ele ligou chorando, desesperado. E na hora que ele desligou o telefone, eu fiquei desesperada também. Aí já eram as 9 horas da noite, eu pensei, vou na casa do pastor. Até o padre, que era meu vizinho, eu pensei, vou no padre. Aí vou na irmã Corina, que era uma senhora que orava muito com a gente, né? Uma senhora idônea, que eu gostava muito de orar com ela. Só que no final, o meu escape foi ir pro terraço da minha casa, olhar pro céu e falar com Deus. E comecei, meu Deus, meu filho tá tão longe. E quando ele tava aqui, eu consegui ajudá-lo, e agora, só o senhor pra me ajudar, e fui orando e pedindo a Deus. O telefone tocou. E eu morava com a minha mãe, eu morava no segundo pavimento, e ela no primeiro pavimento. Aí eu desci, correndo pra atender o telefone, pra não acordá-la. Quando eu atendi o telefone, era o meu filho. Ô mãe, a senhora orou por mim? Por quê? Porque passou um senhor aqui agora, me chamando pra trabalhar. Eu ganhava seis dólares, agora eu vou ganhar dezoito dólares. E ele tem muito serviço. Então, já é pra agradecer, já que eu tô ligando pra senhora. Eu voltei pro joelho e fui, obrigado senhor, obrigado senhor. Ele tem dezessete anos que tá lá, ele tá trabalhando com esse senhor até hoje, ele tem três firmas, ele tem três carros, que puxa turma, ele já tem a sua casa própria. A fazenda que eu moro nela, ela é sem alqueira de terra, trinta alqueira é meu, setenta é dele. Então assim, ele tá muito bem instalado. Nego, eu falei, eu tenho minha filha que é médica, meu outro filho é médico. Se eu contasse, assim, o meu salário, eu falava assim, gente, como é que eu tô conseguindo pagar aluguel, pagar as coisas pro Belmiro, eu não tinha condições, aí era a providência de Deus. Eu sentava pra começar a fazer as contas, eu via que não fechava, meu salário não dava, o salário do meu marido não dava, era providência divina. E esse que fez a medicina, que é o Belmiro, que ele é ortopedista, ele, na época da faculdade, ele passou numa prova, acho que é no ProUni, que além dele não pagar, ele ainda tinha uma bolsa. tudo isso, eu via que era providência de Deus, que era coisa de Deus. Mas sabe o que, eu vejo nisso tudo, a senhora contando, que é a sua fé, é a sua busca, e é a obediência. É sempre estar buscando, em primeiro lugar, senhor, eu quero isso, mas qual é a sua vontade? E eu enxergo como obediência, as providências, as misericórdias, que ele exerce sobre nós, e tô achando lindo, eu não conhecia a sua história, Celinha, a gente não vai ter, muito mais tempo, tá acabando o nosso tempo, nós temos só mais alguns minutinhos, é assim, eu nem costumo falar muito isso aqui, e você tá contando, eu tô arrepiando, e é muito lindo de ver a sua história, sua intimidade, com o senhor, com o nosso papai, e que continue assim, que ele continue te orientando, o Espírito Santo esteja sempre sobre você, te guiando, sobre o seu, sobre sua família, e agora sua responsabilidade é com uma cidade, e esse povo, eu tenho certeza, que vai ser abençoado, e que o nome de Deus vai ser glorificado, através da sua vida, e eu queria que você deixasse um recado, para nós, mulheres, mulheres, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é bem presente na angústia, sempre que você tiver, um problema, recorra a Deus, nós temos outro caminho, Deus, é o nosso sustento, eu tenho muita experiência com Deus, então, tudo para mim é Deus, tudo, essa eleição, Deus me deu, ela na minha mão, os meus filhos, estão bem sucedidos hoje, eu louvo a Deus, eu não tinha condições nenhuma, de ter filho formado, médico, hoje, eles estão todos trabalhando, todos independentes, isso é coisa de Deus, então, Deus é o nosso, é o caminho, não tem outro caminho, é a mensagem que eu deixo aqui, nesse momento, e eu não largo Deus por nada nessa vida, Deus tem me sustentado, eu perdi três irmãos em seguida, não tive depressão, porque Deus me sustentou, esse ano, início desse ano, em agosto, eu perdi outro irmão, Deus me sustentou, não tive minuto nenhum de depressão, mas é porque eu sei que eu tenho crido, que é Deus que me sustenta, quando alguém vem e fala comigo, ah, você, eu moro na fazenda, ah, você mora na fazenda, é perigoso, eu sei que Deus está me guardando, eu sei que os anjos do Senhor acampam ao redor da minha casa, e eu convido ele todos os dias, eu chego lá e falo, Senhor, entra comigo aqui nessa casa, o Senhor é dono dessa casa, o Senhor é muito bem-vindo aqui, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no meu lar, e é assim que a gente vai levando a vida, é com Deus mesmo, sem Deus a gente não consegue nada não, vem depressão, vem angústia, e é Deus que preenche esse vazio, eu tinha um vazio no meu coração, Deus preencheu ele, eu nunca mais senti esse vazio, então é com Deus, nós não temos outros caminhos, a não ser Deus, irmãs, então, eu não preciso falar mais nada, depois disso, Deus os abençoe, um grande abraço, e até o próximo entre elas. Hoje eu tenho uma palavra para você, palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração, salmista, certa vez ele escreveu, este é o dia, que fez o Senhor, regozijemo-nos, e alegremo-nos nele, às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, tempos difíceis, que nos leva, talvez a pensar, em desanimar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, este é o dia, em que o Senhor fez para você, dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor, nós precisamos viver um dia de cada vez, precisamos nos colocar à disposição, do dia que Deus fez para nós, e procurar viver, da melhor forma possível, dentro da palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações, o dia de ontem passou, o dia de hoje, é o que Deus fez por nós, agora o dia de amanhã, é uma expectativa, para cada um de nós, não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, ele tem um dia especial para nós, e esse dia, ele propõe para nós, e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo, e a Bíblia vai dizer para nós, que a nossa vida, é como uma fumaça que passa, é muito rápido, e nós precisamos viver, intensamente para Cristo, e isso que ele quer propor para o nosso coração, que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez, na presença do Senhor, andando sempre em retidão, buscando de Deus a paz, a alegria, que só ele pode proporcionar, para os nossos corações, e nós, eu quero aqui, nesse momento, trazer para você, esta palavra, que, de conforto para o seu coração, dizer para você, que o dia de amanhã, é apenas uma expectativa, nós não sabemos o que vai vir amanhã, mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, a própria palavra de Deus, diz para nós, que nós devemos, alegrarmos, e vivermos, esse dia, intensamente, alegre, satisfeito, na presença do Senhor, porque, é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor, se colocou, à disposição, para nós vivermos, e nós precisamos, viver o dia de hoje, como se Cristo, fosse voltar amanhã, nos colocarmos, sempre, em questionamento, conosco mesmo, como está sendo, a nossa vida, como está sendo, o nosso dia, como está sendo, a nossa vida, diante de Deus, para que, nós possamos, valorizar, o dia de hoje, e dizer sempre, no nosso coração, que nós estamos, aguardando, o melhor de Deus, e eu quero dizer, para você, o melhor de Deus, está, todos os dias, à nossa disposição, e nós precisamos, buscar de Deus, esse melhor, que nós possamos, viver o dia de hoje, o dia que passou, é um dia, que não volta mais, e o dia amanhã, é uma expectativa, e nós precisamos, estar sempre prontos, para servir ao Senhor, e esperar ansiosamente, o dia, do arrebatamento, da igreja, que Deus te abençoe, que Deus possa, encher o seu coração, de alegria, e não esqueça, dessa palavra, o dia que Deus fez, é o dia, de hoje, então viva, viva intensamente, com alegria, no seu coração, Deus te abençoe.